O empresário José Hermílio de Moraes, que dá nome ao diploma, nasceu em Nazaré da Mata, Pernambuco, no dia 21 de janeiro de 1900, e faleceu em São Paulo, em 9 de agosto de 1973. Filho de donos de engenho no Nordeste, José Hermílio formou-se em engenharia nos Estados Unidos. Voltando ao Brasil, foi trabalhar no maior complexo industrial de tesselagem do país, localizado em Sorocaba, a Sociedade Anônima Fábrica Votorantim, do industrial português Antônio Pereira e Ignacio. Posteriormente, José Hermílio casou-se com a filha de Ignacio, Helena, e sob sua administração, o negócio cresceu e se diversificou. Em 1933, abriu uma indústria de cimento, cuja produção inicial foi destinada à construção do Viaduto do Chá, em São Paulo. Em 1935, fundou a Companhia Nitroquímica. Em 1938, criou a usina siderúrgica da Barra Mansa e, no início dos anos 1950, abriu a Companhia Brasileira de Alumínio, CBA. Nessa época, as vendas do mercado brasileiro eram controladas por duas gigantes multinacionais, a Alcoa, norte-americana, e a Alacan, canadense. Essas empresas faziam parte do cartel das seis irmãs do alumínio, que, desde 1901, controlavam as jazidas, a produção e o comércio mundial desse minério estratégico. José Hermílio não conseguiu comprar o equipamento para montar a CBA, devido ao boicote das seis irmãs. Daí soube que, na Itália, os proprietários de uma instalação já prontas não tinham recursos para colocá-la em funcionamento. Junto com o equipamento, José Hermílio importou dois engenheiros italianos para implantá-lo no Brasil. Mas os problemas continuaram. A Light, também canadense, monopolizava a energia elétrica do país e recusou-se a fornecê-la à CBA. Diante da recusa da multinacional, José Hermílio de Moraes decidiu construir a sua hidrelétrica e continuou a fazer usinas, tornando o seu grupo, em 1974, o maior produtor privado de energia elétrica do país. A instalação da CBA foi a consolidação do, chamado, digamos assim, Império da Votorantim, que hoje atua nas áreas de cimento, celulose, papel, alumínio, zinco, níquel, aços longos, filme de polipropileno, especialidades químicas e suco de laranja. E, pelo que sei, deverá, daqui a pouco, inaugurar mais uma fábrica de cimento no estado do Ceará. Em 1962, José Hermílio afastou-se do comando da Votorantim para concorrer a uma vaga de senador pelo PTB de Pernambuco. Em 1963, foi nomeado ministro da Agricultura do presidente João Goulart, cargo que ocupou durante apenas cinco meses. No término do seu mandato de senador, em 1971, retornou ao comando do grupo Votorantim e preparou os filhos José Hermílio, Antônio Hermílio, Maria Helena e Hermílio para passar o comando das empresas e do seu negócio, que agora já era, podemos dizer aqui, no caso do Brasil, um grande império comercial e industrial. É este homem que dá nome ao prêmio, é um prêmio ligado ao setor industrial no Senado.